Por que você deve dormir sobre o lado esquerdo do seu corpo? Todos sabemos como dormir bem é importante para ter uma boa saúde física e mental. Mas o que poucas pessoas sabem é que a posição em que você dorme é tão importante quanto as horas de sono. A posição que você dorme pode afetar sua saúde, ajudar a manter a pele jovem e estimular o sistema digestivo. De acordo com especialistas, o ideal é dormir de lado. Mas qual lado é melhor? Dormir de barriga para baixo pode ser prejudicial para pessoas que têm asma ou apneia do sono, porque pode dificultar a respiração. Dormir de barriga para cima joga todo o peso do corpo sobre as costas. Acredita-se que dormir do lado esquerdo melhora muito a saúde, pois o lado esquerdo é o lado linfático do corpo. Ou seja, dormindo desse lado, favorece a eliminação do excesso de proteínas, vitaminas, gorduras e resíduos. Melhora a circulação do sangue. O coração está do lado esquerdo do corpo e dormir nessa posição impede a obstrução da artéria aorta, que bombeia o sangue para o resto do corpo. Facilita a digestão. O estômago e intestinos, grosso e delgado, estão inclinados à esquerda. Deitar sobre esse lado faz com que os alimentos passem por esses órgãos mais facilmente. Alivie o peso sobre a coluna vertebral. A coluna fica mais alinhada e evita pressão sobre importantes vias sanguíneas e respiratórias. É a melhor posição para dormir também para as mulheres grávidas, pois alivia a dor nas costas, evita que o útero aperte o fígado e aumente a circulação do sangue para o útero, rins e para o feto. Estudos também indicam que dormir do lado esquerdo ajuda a diminuir o refluxo gástrico, porque como já dissemos, o estômago está do lado esquerdo. Se você deitar e estiver com azia, tente ficar 10 minutos do lado esquerdo parado e os sintomas vão começar a sumir, enquanto que se você virar para o lado direito, só vai piorar. Agora você deve estar se perguntando, como vai deixar o hábito de dormir de bruxos, ou de barriga para cima, ou do lado direito? E aí vão algumas dicas. Deite do lado esquerdo e coloque travesseiros ou almofada nas costas, para lembrarem que não é para você virar, e também vai impedir que você role durante o sono. Tente mudar o lado da cama que você dorme. Isso pode fazer com que seu corpo se habitue mais rápido. Coloque uma luz fraca do seu lado direito. O corpo vai naturalmente querer se livrar da luz enquanto dorme e virar para o lado esquerdo. Experimente essas pequenas mudanças e logo será natural para você dormir do lado esquerdo. Isso com certeza irá fazer você dormir melhor e ter uma saúde melhor também. Agora lembre-se, se você tem algum distúrbio maior, como doenças cardíacas, apneia de sono, glaucoma ou problemas respiratórios, sempre procure a orientação do seu médico. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like e deixe aí nos comentários qual lado você costuma dormir e se está conseguindo mudar esse hábito. E se você quiser receber mais dicas boas como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigada por me assistir, fique bem, fique com saúde, fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada.